Eu sou uma louqueira, ela é sem limite Casal Bonnie, Clyde, nós tá nesse pick É fogo na inveja de Red Bull com whisky Isso é amor Meia na canela, camisa de time Minha pretendente só gosta de grife Mas ela sabe de onde eu venho e pra onde eu vou Eu sou da favela E foi lá que eu encontrei com ela, minha cinderela Tachona, danado, malandrão Da favela Não largo jamais a mão dela, essa pedra é sincera Gostou do jeito do vilão Viu que o maluqueiro tirou o pé da lama Cê não dava nada quando eu tava lá embaixo Minha meta agora é uma gominha pra dona Ela fechando um pouco, então é sem esculacho Marulando aquela que é difícil de achar Nesse fim de ano eu quero vir me encontrar Tô fazendo um plano pra mudar de vida E se a vida mudar, juro eu vou te levar Eu tô rico de saúde e paz Dinheiro eu tenho mais do que eu quero Me deseja mais eu prospero Eu tô rico, deixei ela mais Homem é preta de ouro, nem preciso demais Hoje minha gatona tá como toda empoderada, recalcada vai ver Hoje o maluqueiro vai que vai, só de jacaré mordendo o peito do pai Cê duvidou demais Tô com a vida de brigar por coisa beta Hoje nós se evita a perda Não evita o que vai rolar Ela tem a sedução, incomoda Hoje o pai vai chavão de doze mola Ela clona uns cartão e foi pra fora Voltou com o siliconão Mas que gostosa, tá de brincadeira com os criminosos Uma vez já foi bom, quero de novo Gosto do passeio da minha mão pelo seu corpo Não quero meu nome na boca do povo Chega, nega Vamo dar um pião na beira da praia e voa Vamo fugir dessa quarentena Nega, chega Vamo dar um pião na beira da praia e voa Sentido DJ Boy, esse é o tema Ela tem temperamento dela Rouba-se na musa da favela Vai de Bambori ou de Labela Falou que hoje a atenção é dela Ela fuma o caca e gosta de trocar os trator Mais que os cara que se diz o toque Ela é empoderada, ela é pra frente Faz pra você vim de graça e ela saca da Glock Dá uns gole na dose do think forte Dá uns trago no verde, a verde da sorte Ela é foda, é mandrada, as piranha corre Porque sabe que essa mina pode Ela tem o renegueixo Tem uma tatuagem escrito fenômeno direito Tá de roupa curta e foda-se o preconceito DJ Boy, toca pra ela dançar Hoje ela vai se acabar Vai descer no chão e vou lá Revoada Eu tava louco porque ela ralou comigo Barra com madeira e tinha o nosso lar Uma cama de solteiro pra ela e meu filho Acordava quebrado de dormir no sofá E hoje nós tá na condição melhor Sem ter que reclamar Tive dias pior Quantas vezes não pá Chega até dar um nó E meu filho chorar Por não ter leite pô Dia de luta e de glória E a família tá da hora Olha o gosto da vitória Olha o gosto da vitória Hoje ela toca minhota Fatura tem de sol Ela é do jeito que o pai gosta Inteligente, mexe com a mente do maloqueiro Pensa na mulher maravilhosa Lá nas antigas me chamou pra ser seu companheiro Quando eu tô com ela o tempo voa Esqueço todos os problemas A noite vai, o dia vem, a gente zoa Sem precisar de shopping Nós que faz nosso cinema e fala Tipo atriz de novela Minha Cinderela Com a taça de vinho na mão Rope que vilão acende a vela E o final já era debaixo do meu edredom E eu fui Sem medo de me apaixonar Ela disse que vem pra ficar Eu falei que tava pra somar E o boy Solta o beat só pra confirmar Que se um dia de me precisar Pode ir pra voltar lá pra trincar Pense de logo se você vai ou ficar Girão sabe que toda nada a minha vida Vai ou voltou, surtou, solta meu amor Insiste em cair na filha das amigas Se ficar brigando, insistindo Eu vou tacar e vou ficar longe de você Não quero ver tudo acabada Mal criada Ninguém paga essas contas Então é marcha Eu e elas não tem a mesma parada Vou de uísque e coque Ela vai de água Vai meu amor Um amor Um amor Um평 Descer O DJboy fala Me cuida ou perder Vem meu amor Vou um Ether Froesc Joga esse papo Me cuidae Perdeeer Djboy Minhaaa Tô fazendo um plano pra mudar de vida E se a vida mudar, juro eu vou te levar Eu tô rico de saúde e paz Dinheiro eu tenho mais do que eu quero Me deseja amar, eu prospero Eu tô rico Deixei ela mais Só minha preta de ouro Nem preciso